Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez vamos jogar um jogo chamado Splix Eo O que consiste esse jogo galera? A gente tem essa minhoquinha aqui E nós temos que formar o maior número de quadrados possível Pegar pra gente E como que a gente mata as outras minhocas? Batendo no corpo dela sem que ela esteja dentro do quadrado dela velho Isso é interessante Temos aquele ranking ali, olha lá Aquela azulzinha lá galera Vamos tentar ir chegando pertinho dela Vamos tentar ir criando aqui uma cocô de lajezinha aqui Ó Aí ele fugiu Aí ele fugiu, ali, ai caraca Se eu bater no corpo dele, ele já era Vamos ficar, ó, ó, ó Já era, já era, morreu Tio Venom é o tio Venom rapaz A gente joga muito esses jogos Eo Splix Eo Sliderio Agario Tudo velho Bom, vamos pegar aqui Vamos tentar não dar bobeira galera Ó E o que a gente completa, o que a gente faz o quadradinho Ele vira nosso Vira nossa massa, né Nossa, o décimo colocado tá com 3.700 quadradinhos Isso é muito quadrado Ui! Deixa eu pegar aqui Que eu vou partir pra cima do cara galera Deixa eu ver Eu espero que o cara não esteja aqui Isso aqui é a massa do cara Eu posso Entrar dentro dela Pra tentar roubar a massa dele E botar pra gente, ó Roubei Aquele quadradinho ali É nosso agora Eu acho que se eu Dividir o quadradinho dele Ele perde Galera Vamos dividir o quadradinho dele Vai perder Perder a metade, né Eu acho Vamos ver Vamos ver Se ele não se unir Não perdeu Não perdeu Mas ele não consegue vir pra cá Eu não sei se ele tá aqui Se ele estiver pra esse lado aqui A gente tá correndo um sério risco De morrer Não, ele não tá aqui, galera Ele não tá aqui Não tá aqui, beleza Vamos pegar pra gente Pegamos Sou muito roubador De quadradinho dos outros E a gente controla na seta, galera A gente fica aqui na setinha, ó Ui, caraca Ele tá aqui Ai, caraca Volta vendo Ui! Conseguimos Conseguimos Ele tá ali, ó É o roubo Roubou Vamos ver Entra aqui, entra aqui no meu Entra aqui no meu Pra tu ver se eu não te dou um corcove Tô até ando de lado Ui! Eu já tinha entrado no meu quadrado Eu já tinha entrado no meu quadrado Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Caraca, galera Vamos tentar Vamos tentar entrar ali naquele top 10 Ou, sei lá Cortar mais alguns cocodilos Que andam por aqui Vamos expandir o nosso quadrado E eles podem roubar o nosso quadrado Do mesmo jeito que a gente rouba o deles, galera É uma forma de jogo Interessante Eu tô correndo certo Um risco muito grande De eu desaparecer Assim do De vista Ó Caraca, tem ali um laranja, galera A gente pode cortar ele Caraca, já transformou dele Se a gente bater No nosso próprio corpo Igual vocês viram aqui E ali, olha Será que é o Alesudo? Se a gente bater No nosso próprio corpo, galera Ai, Venom Ai, caraca Eu perdi os dedos, galera Ai, eu tô mexendo Nos controles errados Eu sou uma besta Eu não posso tirar a mão das setas Eu tava mexendo Apertando o control Isso tudo Bom Ah, a gente tá aqui no finalzinho Aqui no final é bom, galera Aqui no final é bom Porque eu acho que quase ninguém Vem aqui pro final Eu espero que quase ninguém Venha aqui pro final Vamos pegar uma quantidade De... Eita, caramba Vamos voltar, galera Vamos voltar Eu espero que eu Dê tempo de eu voltar Sem o cara me pegar Deu Deu tranquilo Ali, ele tá ali em cima Ele tá ali em cima Ele tá ali em cima Ali, ele ali Ah, caraca Ele vai vir pra cá Ih, já era Já era Ha, 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 ha Aqui é venarquia, rapá Sou muito cortador Eu acho que vocês Deu pra entender O que é o sentido disso Né, galera Tipo, se ele não tiver Dentro da safe zone dele Aqui, a zona segura A gente consegue cortar ele Se ele tiver dentro Já era Vamos nos aproximar Desse azul aqui Fazer um negocinho Pra ficar perto dele Vamos voltar aqui Assim, ó Pra gente já voltar gordão A gente já volta gordão, ó E agora já vamos pegar Opa, ele tá ali, galera Ele tá ali Vamos aumentando aos pouquinhos Vamos aumentando aos pouquinhos Vamos aumentando aos pouquinhos Que assim, se ele aparecer A gente tem como se defender Ó Vamos indo Vamos indo e vamos vendo Vamos indo e vamos vendo Galera Daqui a pouco chega alguém Começa a cortar minhas massas também Ah, ele tá ali, ó Ele tá ali, ele tá ali, galera Ele tá ali Ele tá ali Vamos andar aqui por baixo Vamos ver o que ele vai fazer Já era, velho Ai, burro Volta, Venom Caraca Me ferrei todinho Me ferrei todinho aqui agora Eu não consigo jogar com a mão direita Tem que fazer com a esquerda, velho Opa Vamos fazer aqui um Haha Peguei um pedaço sem teu, hein Ó, vou pegar mais, hein Vou pegar mais, hein Peguei mais um pedaço sem teu Ele tá roubando o meu, galera Tá roubando o meu Mas o que que vai acontecer com ele? Vai morrer Já era, papudo Já era, papudo Aqui é Venakia, rapá O rei dos cortes Hahaha Bom Nós estamos com quantos? Nós estamos com 2140 2140, galera 2140 quadrados Vamos ver se a gente consegue pegar mais aqui um monte Ó Aqui já vai ser muito também que a gente vai pegar, hein Se a gente conseguir chegar Se ninguém cortar o nosso pelo ali Beleza Viemos bem, viemos bem 2500 Pra gente entrar no rank precisa de 4.300 Caraca, eu vou fazer uma doideira agora, galera Eu vou fazer uma doideira agora Caraca, se eu conseguir pegar Se eu conseguir pegar isso aqui Olha, é mil isso aqui, velho É mil Vai dar muito, velho Vai dar muito 3.300 3.300 quadradinhos Beleza, tô feliz, tô contente Vamos fazer Nossa ponta vindo daqui, galera Vamos subir E agora a gente vem pra cá E encosta E depois a gente tenta pegar lá pra cima, galera Beleza, encostamos Vamos buscar lá pra cima Ruim se a gente encontrar aqui alguém Se a gente encontrar aqui alguém Vai ser tenso Nossa, eu tô muito abusado, velho Eu tô muito Nossa, se eu pegar agora Eu vou passar de 4.000 A vontade Se eu pegar aqui agora, galera Eu vou passar de 4.000 4.900 4.900 Já era pra gente estar ali Já era pra gente estar ali Estamos em décimo, galera Estamos em décimo como? Tipo como? Tipo como? Tipo super homem, rapaz Eita, caraca Deixa eu descer daqui Já tem um roxinho aqui Beleza Vamos subir aqui Tio Venom Beleza Se a gente bater no nosso próprio corpo A gente perde, galera Vamos pegar uma camadinha desse roxinho aqui Vamos pegar uma camadinha dele Porque ele tá... Não tá aí, não Ele tá distraído Ele tá distraído, galera 5.100 Estamos em nono E o Roxi morreu Eu acho que eu cortei a vida dele, hein Vamos descer igual um cocodilo? Se a gente conseguir chegar lá embaixo, galera Ah, e aqui onde tem um cara? Já era Já era Já era, mano Já era, mano Tá pensando o quê? Eu te matei Já era, mano Já era Já era, mano Já era, rapaz Vai querer roubar meus quadradinhos Tô com 6.000 Estamos em oitavo no ranking, galera Estamos em oitavo no ranking Vamos subir aqui Vamos tentar fechar esse quadradão todo aqui Que nos roubaram Ai, caraca Tomara que dê tempo Tomara que dê tempo Tomara que dê tempo Tomara que dê tempo Vira, Venom Vira, vira, vira 6.800 Como? Tipo o quê? Tipo Colômbia, rapaz Vamos aqui pro finalzão, galera Vamos lá pro finalzão agora Vamos lá pro finalzão E agora vamos descer como? Rajante, galera Aqui, ó Razante Rajante Eu nunca vi rajante Razante, ó Ó, ó Tem alguém roubando massa nossa, hein Ou não? Não 7.800, galera 7.800 Já achamos lá em cima Em sétimo lugar Caraca, esse joguinho aqui é muito da hora Muito divertido Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou lá pra cima Eu vou tentar fechar Ai, caraca Ai, borri pra mim mesmo Eu sou uma besta 7.800 Ficamos em sétimo lugar, galera Entramos no ranking Tipo Colômbia Ai, caraca Aquele roxinho é meu aqui Beleza, galera Esse foi o nosso vídeo De Splix E.O Espero que tenham curtido Essa nossa jogatina Cortamos ali alguns cocodilos Opa Peraí Deixa eu roubar isso aqui um bocadinho Ah, cara A gente pode matar aquele verde que tá ali, galera Caraca Agora não, né Agora não Agora pode Agora pode Ai, caramba Vem cá, filhão Vem cá, Cacti Venom Já era a lactose Ai, caraca Já era a lactose Olha lá Tem rosinha lá em cima Tem rosinha lá em cima, galera E a gente vai ficar aqui nessa Ai, caraca Eu sou muito ruim Nesse tecladinho aqui Ui Entra aqui, Cacti Venom Entra aqui Entra aqui Isso, lactose Ai, caraca Caraca Lactose Capitão José E eu tô chamando ele de lactose Por que eu tô fazendo isso, velho Vem Vem mesmo Sai daqui Pote de banha Me ferrei Não, não me ferrei, não Ai, agora me ferrei Ai, não me ferrei, não Agora ele se ferrou Sou insistente, rapá Vou pegar esse roxinho aqui todo pra mim Vou pegar esse roxinho aqui todo pra mim Eu sou guloso Mas eu quero Mas eu quero roubar Ai, caraca Eu sou mal, galera Eu sou mal Eu sou mal Vamos fazer assim, ó E vamos tirar a massa dele Porque a gente não quer que ele fique com muita massa Esse vermelho aqui já é outro, galera Esse vermelho ali já é outro Pronto Vamos ver se a gente encontra ele Vamos ver se a gente encontra ele Mas se a gente encontrar ele Olha ele aqui Olha ele ali Viu ele ali? Igual um cocodilo? Vem cá, mueba Ih, tá dando mole pra cojac Tá dando mole Te violão só te come Só come Deixa eu cortar esse pedaço aqui Que tá ligando ele Eu acho que se eu cortar isso aqui Que ele desaparece Não, como é que ele fica ali assim Ligado Ih, já era Já era nós, galera Ah, deu mole Deu mole, deu mole, deu mole Quase Quase que foi, cojac Vem cá, ui Vem cá, mueba Ih, tem um verdinho aqui, galera Tem um verdinho se aproximando Tem um verdinho se aproximando Cadê o rosinha? Cadê o rosinha? Vou cortar esse pedaço dele aqui, galera Tem um verdinho ali embaixo de nós Comendo pelas beiras Comendo pelas beiras Igual um cocodilho Fica o verdinho aqui Aqui, ó Deixa eu passar Vou passar o cerol em dois agora, hein, galera No verdinho e no vermelhinho E no rosinha Vou passar o cerol em três Caraca, eu sou do mal Eu sou do mal Ó Chegamos aí Como, como? Tiro o quê? Tipo Afeganistão, rapaz Ó Vai perder outro Vamos descer aqui Caraca, a gente tá jogando muito isso, galera A gente tá jogando muito Ó ele aqui Ai, caraca Vem cá Agora ele me mata, não é possível Já era, já era Ai, caramba Caraca, galera Quase que foi Deixa eu pegar esse verdinho aqui pra nós Tá aqui já metendo nojo Já era eu Beleza, galera Agora realmente Esse jogo é muito vicente Eu não consigo parar Vamos ficar por aqui Se curtiram Deixa aquele like Muito importante Eu agradeço Um super, hiper, mega abraço Fiquem bem Hahaha Hahahaha Aaaaaaah!